A coisa que eu mais brigo é tentar mudar a legislação do atleta para que o atleta tenha aposentadoria. Não dos caras que... É criar algum critério, alguma brecha dentro dali, abrir para algumas profissões, provavelmente tem outras profissões também que tenham carteira de carreira menor, que o cara que foi federado, por exemplo, durante... Ele teve 10 anos de contrato com o CBF, que quer dizer, de futuro campeonato brasileiro, ou de qualquer Série A, B ou C. Se ele ganhou até tanto, ele vai ter direito a tantos salários mínimos, cara. Não com menospreza a profissão, porque tem muita gente que fala, pô, que o cara lá tá na... O cara foi jogador pra cá na Libertadores e hoje ele tem uma profissão bem simples e tal. Deve ter gastado tudo. Não! Ele não ganhou. Não ganhou isso tudo. É isso aí. Porque daquele time de 97, 98, a gente vai tirar 3, 4 no máximo. Isso aí se for em 4. O resto não...